Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar Para uma cidade santa, cidade celestial Onde as ruas são de ouro e os muros de cristal Nós dizemos santo, santo, em um coro angélicão Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar Neste reino tão distante, onde reina o amor Sei que não terá mais pranto, nem tristeza e nem dor Cantaremos para sempre, em louvorizar o Senhor Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar A Bíblia está escrito, que a terra vai tremer O sol não dará mais luz e a lua vai escurecer Então veremos lá no céu, Jesus Cristo aparecer Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar Ele disse cedo venho, estejais a vigiar Pois virei em um momento, que não pode imaginar É melhor ficar atento, pra comigo vir morar Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar Meu irmão me ouça agora, um conselho eu vou te dar Busque a ele enquanto é tempo, pois a porta vai fechar Vamos juntos para a glória, para sempre descansar Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar Eu só sei que Jesus vem, vem não vai demorar Vem buscar a sua igreja e neste momento, neste grande evento eu quero estar E neste momento, neste grande evento eu quero estar